E pela segunda vez em um mês o barracão do bloco de enredo Globo de Ouro pegou fogo. O incêndio tomou conta de um carro alegórico e também um caminhão que estava do lado de fora do galpão. Faltando quatro dias para o carnaval deste ano, o incêndio destruiu parte do barracão do bloco de enredo Globo de Ouro. Fantasias, instrumentos da bateria e três dos quatro carros alegóricos foram queimados pelas chamas. A comunidade ficou arrasada com tamanha destruição. O bloco não conseguiu competir no carnaval, mas foi para as ruas e emocionou quem assistiu o desfile. E exatamente um mês depois de toda a destruição e tristeza da comunidade, na noite da última terça-feira, o único carro que foi salvo no incêndio do dia 21 de fevereiro e estava do lado de fora do barracão pegou fogo. Por volta das dez e meia da noite, o presidente do bloco recebeu a notícia e nos concedeu uma entrevista pelo celular na manhã desta quarta-feira. Então, eu recebi uma ligação por volta das dez e meia da noite, mais ou menos, relatando que estava tendo um incêndio e uma das alegorias que ficaram intactas no incêndio do mês passado. E aí, hoje estivemos lá com um perito. O perito atestou que é um incêndio criminoso e agora nós vamos cair aguardando as imagens de câmeras que foram solicitadas pela polícia e para a gente tentar descobrir quem foi o autor desse incêndio. Então, a gente agora vai ficar nesse aguardo da polícia para tentar descobrir quem foi o autor. Isso só é lamentável, né? Mais uma tristeza dessa para o bloco e muito triste uma situação dessa. Mas vamos aguardar aí a justiça. Além do carro alegórico, o caminhão de um feirante foi parcialmente queimado e o prejuízo ainda não foi calculado. Eu sou subido hoje na parte da manhã, quando eu cheguei aqui em torno de quatro e meia da manhã, entendeu? Mas o filho teve a noite, o Adriano e o meu genro teve a noite, o Fausto e o Adriano teve a noite, né? O vigia ligou para eles e eles vieram aí, entendeu? Não dá para saber que a gente não mexeu no carro ainda, entendeu? Só ali quatro pneus queimou ali, né? Mais a carroceria, mais os danos, mas não tem uma noção exata, não tem não. Segundo o capitão do 6º Grupamento de Corpo de Bombeiro, o chamado foi efetuado para conter as chamas no barracão. Bem, a gente estava aqui por volta de 10h30 às 11h da noite, fomos acionados por um princípio de incêndio. O aviso entrou como se fosse na gremiação lá, Globo de Ouro. E chegando ao local percebemos que era um carro alegórico, que ele estava posicionado fora do galpão, próximo a dois veículos, né? No caso, dois veículos de grande porte, dois caminhões e um chegou a se propagar o incêndio para ele. O outro conseguiu fazer o isolamento e dessa forma começamos nossas ações. O laudo do incêndio ainda não foi divulgado, mas há especulações sobre o motivo. É realmente muito estranho pelo horário, a localidade onde ele estava e a forma que se deu o fogo. Mas as averiguações estão sendo feitas aí e posteriormente a gente vai ter essa resposta.